Espirando a dança, hein? Vamos aí, gente! Vamos aqui! Eu estou me buscando Até onde eu posso chegar Os desafios que no caminho eu irei encontrar Pra lhe dar a vida Nunca pensei em forma assim Mas as palavras que passem Por qualquer fim Um todo misterioso Agarro o cérebro Eu vou procurar Se me empreite, é meu sino Me importa a unha Toda de meu bem E nada pode me vencer Eu vou Ser feito de nada Eu sempre estarei Eu sempre estarei Mãe de amor E esse é o signo desse festival. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado!